A polícia civil abriu um inquérito para investigar a morte por atropelamento de uma criança de 5 anos pelo próprio avô na zona rural de Fortaleza de Minas. De acordo com a polícia, a criança de 5 anos estava sendo levada pelo pai em uma moto. A vítima chegou a ser socorrida para o hospital. O pai da criança estava conduzindo uma motocicleta com a criança em cima do tanque da motocicleta, na frente dele, sem capacete, sem os itens de proteção. Quando se envolveu num acidente de trânsito, o avô da criança, o sogro do motorista da moto, ele bateu, ele estava vindo logo atrás no veículo e ele colidiu com a motocicleta à frente. E aí acabou atropelando essa criança que, apesar de ter sido socorrida, ela chegou ao hospital já com poucos sinais vitais e não resistiu às manobras de ressuscitação. Ainda segundo a polícia, o avô da criança fugiu logo após o atropelamento. Ele foi localizado em casa, na cidade de São Sebastião do Paraíso. Para os policiais, o suspeito contou que perdeu o controle da direção e acabou batendo na moto. O homem também informou aos policiais que fez uso de bebida alcoólica. O condutor do veículo, o autor do atropelamento, do fato, ele tem 59 anos e está prestes a completar 60. A criança realmente vinha sem os itens de segurança necessários na motocicleta. Então, sem capacete, portanto, isso vai ser analisado durante as investigações. O inquérito está em andamento e vai ser apurado todas essas circunstâncias e punido na medida da culpabilidade, seja quem for. O caso segue em investigação pela polícia civil. O avô foi preso em flagrante delito e encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição. O avô foi preso em flagrante delito e encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição.